olha aí gente uma novidade chuva insaldada aqui ó no sítio de dema cai na água aqui ô dema tu tava me falando que quando tu trabalhava eu sei que tu caiu num avião não foi? o avião caiu com tudo não foi? foi como foi dema eu não sabia disso não não foi em 84 85 eu trabalhava na mineração de ouro lá numa firma americana no Amazonas eu tava trabalhando em Cuiabá e me transferiram pra gente ir pra o Amapá né aí eu peguei um avião Delta Floresta pra Belém, Belém peguei outro pra Macapá e depois fiquei uns dois dias lá na Farc curtindo a gente foi pescando que a gente ia trabalhar num garimbo da divisa com a gorena francesa aí o avião ia normal normal e depois parou o motor e caiu foi, falta de combustível foi? falta de combustível eu acho que foi, é foi que não pegou fogo né caiu na mata mesmo aí morreu alguém não? morreu, morreu o Ribeira encarregado da gente né só morreu ele aí o piloto o piloto saiu vomitando sangue mas escapou ele saiu vomitando sangue mas escapou aí saiu teve outro lado, lado do Ivan um cara ali ele quebrou as coisas ficou ficou ferido né ferido demais e eu e o cara que vinha do meu lado lado do Ivan a gente não tiveram nada a gente vinha no meio do avião sei, tu não tivesse nada não? não teve nada, pra você ver pra você ter ideia da queda ó as poltronas arrancou fora do avião tudo ele bateu lá no pé de posse com o pé de posse lá em cima caiu ficou com o trem de posse pra cima sabe? sei aí mas graças a Deus eu escapei graças a Deus né velho graças a Deus mas foi quem viu lá foi o milagre caiu dentro da mata foi? dentro da mata nunca tinha andado ninguém nem jeito a gente ia pro garimpo o quadro tava bem perto pra gente chegar era 25 quilômetros o quadro que a gente ia mas na mata também sabe? aí tua função era ser segurança era? segurança do pessoal não era? segurança dos garimpeiros dos garimpeiros não era? naquele tempo era novo com 24 anos não pensa ah hoje não ia de novo não hoje eu não ia de novo não hoje só ia andar de carroça de jumento né velho é quase assim mesmo aí tu falou que quando viu o avião da Chapecoense caindo na reportagem foi eu disse logo foi igual quando eu vi de madrugada antes de vim pra tirar o leite eu vi a notícia aí eu disse a minha mulher ó esse foi falta de combustível é do jeito do que eu caio do mesmo jeito do mesmo jeito do sintoma porque foi uns 3 anos né Chapecoense foi uns 3 anos ou 4 né é por aí aí eu tava saindo pra tirar o leite eu liguei atrás e não vi a notícia e o avião aí quando disseram o jeito eu disse rapaz isso foi falta de combustível que é parecido com a queda do seu pai né mas tu pensa na família não foi? no pai, na mãe, na época na hora que ele cai do cabelo eu não pensei em nada não ele não foi ligeiro demais né ele não foi ligeiro porque ele vai voando de ligeiro o avião ele tem um barulho então um... e na frente dele tem uma aérea aí quando ele ia e parou e parou que eu sei como é essa aí quando parou que eu vi a aérea rodando e parou o barulho do motor então o cabelo do avião vai cair né é vocês tem a calma que a gente vai cair eu disse isso né é aí mas o cara não pensei nada tem a calma que vocês vão cair tinha morrido queimado né vixi maria mas graças a Deus quer dizer foi ele que morreu o Ribeiro morreu todo esse cara ferido né mas acho engraçado que acaba em cima de um avião caindo tem a calma que nós vamos cair foi falou com o avião tremendo mas não precisava dizer que a gente já tava vendo que ia cair mesmo né aquele bicho tem dois tanques né mas que é o treinamento que eles tem né do piloto parece que o avião tem dois tanques cada vez daquela parece que é um tanque aquele mexia não respondia né o bicho baixando, baixando, baixando a medida que ele vai baixando você vai vendo a mata chegando pra pé sabe já tem medo de andar de avião meu amigo que que o negócio é isso eu mandei 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 a mulher pro maior menino de avião mas eu vim de ônico deixei lá e vim de ônico vim de ônico foi vim de ônico foi uma prisão grande né é graças a Deus escapou né já tô com 60 anos graças a Deus naquele tempo eu tava com 24 é e Deus toma conta do que morreu né é é a vida acontece é foi tá bom, muito obrigado olha Dima, pra inscrever nesse canal escreve Dinha Universo Dinha Universo é aí tem o meu menino também que é Dinha Selvagem quem quiser eu vou olhar lá depois Dinha Universo é Dinha Universo eu vou dar um papelzinho a vocês pra vocês verem viu que eu saio no meio da rua entregando os papelzinhos sabe eu sei o povo passa eu vou entregar os papéis aí um cabine na moto o cabine na moto corre o cabineu na moto corre o cabineu ferragou dois pés do calçamento o que é não o papel do meu canal o cabineu ficou desconfiado Dinha Universo Dinha Universo aí põe valeu viu valeu olha gente a chuvinha aí e vem 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 olha gente olha gente Vai, 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 vai Bora, 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 bora Ei, ei Ei, 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 ei Bora, bora Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha noveia amarela Aê, velho Aê, agora já está algado, gente Ei, 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 ei É Lindomar, né, teu nome também? É Lindomar e Dema aí, ó Eu sei Eu sei Mas se quiser que eu leve um bar de leite, eu levo isso agora Ele vai levar isso aí com leite e volta com água Mesmo bar, sabe? Sim Aí depois leva o outro Põe, tá bom Ei, ei Tu quer olhar a casa dele, vamos morar lá? Eu vou olhar Eu vou mostrar tudo Quando eu volto, eu vou lá, bora Pronto Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei, ei Aí tem que, é muito leite, tem que dar dois viagens, né Lindomar? Não, aí ele está dando pouco Isso agora é que as vacas estão tudo apagando É, né? Aí está dando umas poucas Esse aqui eu vou deixar no bumbum ver No projeto lá que o André trabalha, né? É, foi isso aí, gente Vou aqui mostrar aqui essas palmas de espinho, viu Lindomar? Tá certo Valeu Ó, gente, isso é palma de espinho Para proteger as cercas de cachorro O animal não passar, olha Olha o espinho de ela como é grande Que passou, furou, já era Essa semana, gente Eu ia dizer assim Olha Está em quatrocentos e pouco Vamos partir para os quinhentos Mas antes de eu ser isso Graças a Deus pulou para quinhentos Agora está quase nos seiscentos inscritos Do canal Dinha Universo Viu? Aí vamos partir para os seiscentos Se Deus quiser para nós fazer cada vez mais vídeos Melhor do que isso Aí o do meu menino é Vitor Selvagem E o meu é Dinha Universo O canal dele é pequenininho Que igual o meu é pequeno também Mas a gente está Crescendo um pouco Quem puder ajudar, viu?